Refúgio Diário A Parábola do Bom Pastor No Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18 Nesta parábola, Jesus se compara a um pastor e descreve seu tom amoroso e protetor com as suas ovelhas. Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo que Aquele que não entra pela porta do redil das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta Esse é o pastor das ovelhas Para este o porteiro abre As ovelhas ouvem a sua voz Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora Depois de fazer sair todas as que são suas Vai adiante delas, e as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus continuou Eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Mas o mercenário E o que não é pastor De quem não são as ovelhas? Vê vir o lobo E deixa as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge Porque é mercenário E não tem cuidado das ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Assim como o pai me conhece a mim E eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas E tenho outras ovelhas que não são deste redil A essas também me importa conduzir E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um pastor Por isso, o pai me ama Porque dou a minha vida para reassumir Ninguém me atira de mim Pelo contrário Eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para dar e para reassumi-la Este é o mandamento que recebi de meu pai Essa parábola retrata Jesus como o pastor que cuida Protege e sacrifica-se pelas suas ovelhas Que são seus seguidores Ele é retratado como alguém que conhece suas ovelhas intimamente E está disposto a dar sua vida por elas Em contraste com os líderes religiosos da época Que eram como mercenários preocupados apenas com seu próprio interesse